Brota, brota! É mais uma do Fluxo de Rua, carai! Pique Mandela! PSS que tá tocando pras meninas do bundão Elas verem fazendo, 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 fazendo a posição Elas verem fazendo, 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 fazendo a posição Elas verem fazendo, 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 fazendo a posição Paraná, 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 Paraná Elas vai fazendo a posição Vem foder, vem foder, eu fode, eu fode o medo Vem foder, vem foder, eu fode, eu fode o medo Vem foder, vem foder, eu fode o medo Que hoje nós te pega, piranha nós te arreganha Vai foder na pica preta Vai foder na pica preta E hoje nós se pega Piranha nós se arreguem Vai foder na pica preta Vai foder na pica branca Vai foder na pica branca Vou foder teu batalhão Vou foder teu batalhão Vou foder teu batalhão Vou foder teu batalhão Vou fugatar, fugatar, fugatar Ela vai fazer, 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 fazer a posição Para na, para na, para na, para na, para na Vê Isso Massada Ela vai fazer, fazendo, fazendo a posição Eu fudeu, eu fudeu Eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu Eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu Eu fudeu, eu fudeu Eu fudeu, eu fudeu E hoje nós se pega, piranha nós se arreganha Vai fude, vai fude, vai fude, vai fude Vai fudeu na pica preta, vai fudeu na pica preta E hoje nós te prega, piranha nós te arreganha Vai foder, vai foder, vai foder na pica preta Vai foder na pica branca Vai foder, vai foder, vai foder na pica branca Vou foder, vou foder, vou foder teu batalhão Vou foder, vou foder, vou foder 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 Vou foder, vou foder, vou foder, vou foder Vou foder, vou foder, vou foder, vou foder, vou foder, vou foder, vou foder